Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que na sua cama eu não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Já pra saia da sua mãe, deixa o meu colchão Ela é pró na arte de penteleazia É campeã do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua diminuía A doida tá me beijando a hora Disse que ser você e eu não quer viver mais não Me diz Deus o que é que eu faço agora Se olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de Padre Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na bolinha Mulher de Padre Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na bolinha Mulher de Padre Mulher de Padre Mulher de Padre